1, 2, 1 Boa noite, Burupi! Não tem nada melhor do que você chegar ao final de uma campanha e sentir que o povo abraçou a causa que o povo está junto e que o povo está caminhando para a vitória Eduardo, é com muita alegria que eu te cumprimento neste momento e te garanto pela experiência que eu tenho e eu venho de longe, mas de muito longe na vida pública e eu aprendi a compreender o pulsar das ruas e a vontade do povo eu não tenho dúvida que Burupi já decidiu e quero votar aí Eduardo Forte Juarez para a prefeitura da cidade é com muita alegria, meu filho Juarez, que eu te cumprimento e você não imagina a alegria que eu tenho de saber que você, apesar de novo, mas já adquiriu a capacidade necessária para trilhar no rumo do progresso e desenvolvimento no rumo da boa política retribuindo o povo que tanto tem nos ajudado no decorrer da nossa vida quero cumprimentar a todos os nossos candidatos a vereadores aqui presentes porque eu sei da importância que é dado de vereador para contribuir na gestão pública porque o vereador da Câmara Municipal é representado por diversos segmentos da sociedade é pelo comerciário é pelo professor é pelo defensor público é pelo agente de saúde é por muitas e muitas categorias profissionais pelo profissional liberal eu quero também aqui cumprimentar os empresários presentes na pessoa, doutor Oswaldo Estival em nome de que eu cumprimento os empresários e as empresárias aqui presentes em nome dessa grande empresária Maria Eugênia que é com muita alegria que nós demos a sua presença aqui meus amigos de Gurupi minhas palavras hoje são de agradecimento minhas palavras hoje são de certeza de que estamos no caminho da vitória porque Gurupi tem pressa Gurupi nasceu para ser grande Gurupi nasceu para ser cidade importante e é por isso que vocês entenderam que nós precisamos de um prefeito que decole no dia 1º de janeiro que não deixe para decolar no último ano de governo e eu tenho certeza que nossa amiga Eduardo Foch está preparada para decolar no dia 1º de janeiro trazendo obras para essa cidade melhorando as escolas construindo creche para atender todas as crianças que precisam de creche nessa cidade construindo e melhorando as nossas unidades básicas de saúde fazendo com que a nossa saúde seja referência do Estado meus amigos eu estou convicto de que vocês entenderam que Gurupi não é mais aquela cidade pobre décadas de 70 e 80 mas que hoje o Estado Tocantins é um Estado rico um dos maiores produtores de carne bovina do país é um dos maiores produtores de grãos do país é um dos maiores produtores de minério deste país a cidade de Gurupi Apolo e precisa de um gestor que tenha a visão de trazer o progresso e o desenvolvimento eu tenho dito para o Eduardo e para o Juarez que eles têm que ter a preocupação de escolher para a Secretaria de Educação uma pessoa que entenda muito com profundidade da educação para fazer que a cidade de Dúdico do Gurupi tenha os melhores índices melhores índices do Fundeb do Brasil nós temos o exemplo de Sobral lá no Ceará uma cidade também do interior que sempre é referência do Brasil em termos de educação nós temos que fazer isso a nossa querida Gurupi nós precisamos fazer com que Gurupi que tenha uma das primeiras faculdades de medicina do Estado seja referência na área de medicina nós precisamos de um prefeito que entenda que é importante construir um hospital e escola aqui na cidade de Gurupi através da nossa UNIG eu preparei a UNIG para isso devei o curso de medicina para paraíso e deixei a estrutura da universidade pronta com prédios modernos e esperava que quem fosse me suceder tivesse a iniciativa de construir um hospital e escola para ser referência da saúde para o norte do Brasil não só do Estado do Tocantins e é assim que eu sonho com o prefeito que realize o sonho da nossa gente que realize o sonho de ser grande eu deixei o distrito industrial preparado com asfalto, energia, fibra ótica pronto para trazer as indústrias e é isso que nós queremos que Eduardo e Juarez façam que tragam indústria para criar emprego e oportunidade para a nossa gente para os nossos filhos Gurupi nasceu para ser grande nós temos que seguir o modelo de Estado eu sempre digo e sempre critico o modelo de Estado brasileiro onde as capitais são inchadas e as cidades do interior geralmente são esvaziadas mas nós temos o Estado brasileiro que para mim, Eduardo, deve ser exemplo para nós por exemplo, o Estado de Santa Catarina onde o interior tem uma economia forte uma economia pujante uma economia que dá emprego e oportunidade para a sua gente e é isso que nós queremos transformar o Estado do Tocantins deixar de ser um exportador de grãos para ser um exportador de proteína vegetal e passar a ser um exportador de proteína animal dando emprego e oportunidade para a nossa gente meus amigos de Gurupi vamos pensar grande vamos deixar a velha política rasteira que não leva a nada vamos construir uma sociedade moderna e pujante e para isso vocês têm aqui os melhores nomes para cuidar dessa cidade meus amigos de Gurupi eu quero deixar um abraço a cada um de vocês eu quero pedir ao nosso bom Deus que ilumine mas quero dizer a cada um de vocês que nesses quatro dias que faltam para o dia da eleição desses três dias que vocês orem muito orai, mas vigiai para que as coisas aconteçam da melhor forma possível vamos orar, mas vamos vigiar vamos orar, mas vamos vigiar vamos para a grande vitória se Deus quiser Eduardo, Eduardo, Eduardo 55 Eduardo 55 esse é o nome da vitória um abraço e vamos comemorar, se Deus quiser do dia 6 de outubro às 18 horas muito obrigado vamos ouvir se governa vamos